Agora em Gaspar também teve um incêndio, ontem à noite nós temos imagens aí pra mostrar pra você, rua Frey Solano, na cidade de Gaspar, foi hoje de madrugada essa ocorrência, por volta aí das quase 3 da manhã, a situação que os bombeiros informaram é que pegou fogo numa casa aí de quase total alvenaria, 80% alvenaria, não se tem ainda as causas, mas ninguém se feriu, não teve vítimas e além da casa que ficou destruída, uma moto que estava ali também pegou fogo, então incêndio aí na rua Frey Solano nesta madrugada na cidade de Gaspar, os bombeiros vão apurar as causas agora.